Música Música A gente não tem o pressio, a gente tem o colchido E o tempo que não guarda, e o nosso nosso sol é secar Se não, quando eu morro, que se a gente só se morre Fora que eu quero no time, a gente chico A gente vê que se eu digo, a gente chico Seia verdadeiro Acema mim a verdadeiro Acema mim a verdadeiro Acema